Programa Ambiente Cultural. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Luciane, eu te trouxe para um lugar literalmente encantado. Um negócio diferente, meio mágico. Olha, posso dizer que está com cara de assombrado. Assombrado? O castelo da Barra? O castelo da Barra do Jucu? Assombrado? É pouco. Tem muitos mistérios, lenda urbana. Pois é, dizem que tem calabouço, pessoas gritando aqui à noite. Até a Anabelle, tá? A Anabelle, enfim, o negócio é meio tenebroso aqui. Mas existe uma mente muito poderosa por trás de tudo isso, que construiu há mais de 20 anos tudo isso pedra a pedra. Agora vem cá, dizem que ele não recebe ninguém, que ele não mostra a cara, que o senhor do castelo é difícil de conversar com ele. Mas você conseguiu contato com ele e aqui na TV Ambiental nós vamos desventar o mistério. É, ele falou que vai deixar a gente conhecer alguns cômodos, a parte de fora ali, a entrada. E a gente, claro, que vai tentar tirar alguns detalhezinhos, né? Vai tentar ver... Vamos tentar usar o jeitinho, né, brasileiro, né? Bom, vamos sim. Agora ele falou que não vai tirar a máscara por nada. Ele não quer mostrar o rosto. E também é negócio de Covid, né? É, Covid e anonimato que faz parte desse mistério do castelo da Barra. Então vamos conhecer esse personagem tão especial e tão misterioso. Eu confesso a vocês que não foi fácil entrar aqui no castelo. Por vários dias de negociação com o senhor de tudo isso. Ele é envolto em mistérios. Muita gente quer saber, inclusive, qual é, como é que é o rosto dele. Mas até pela pandemia e por gostar de anonimato, o seu Mauro, que é o senhor de tudo isso, nos recebeu aqui de máscara. Vamos conversar então com ele. Olha ele aqui, ó. O dono de tudo isso, o mentor de tudo isso. Tudo bem, majestade? Ah, entenderam se eu fosse a majestade. Eu sou só majestade quando eu estou dormindo. Ah, é? É, de dia eu tenho que estar trabalhando, eu sou escravo do meu castelo. À noite é que eu sou o rei e que eu estou dormindo. Olha que maravilha. E quando ele diz que é escravo do castelo, ele quer dizer que isso aqui é uma obra em constante movimento. Há 25 anos ou mais ele iniciou isso aqui. Ele é natural de Minas Gerais, veio para o Espírito Santo, chegou até a dormir na rua buscando um alento, um local, um jeito de começar a vida. E hoje tem esse castelo que o senhor construiu pessoalmente com materiais que foi arrecadando aqui e ali. Antigamente era sucata, depois passou a ser o quê? Acumuladores. Todas as vezes foram me dando nome, né? Porque eu tinha muita bagulhada, né? Então era bagulho, era sucata, era lixo. Hoje é o luxo, porque é o lixo que o pessoal descarta, vira meu luxo, que eu transformo o lixo em alguma coisa. Então aqui nada se perde, tudo se transforma. Mauro, agora a sua preocupação com o meio ambiente é muito grande. Nós vimos aí que você toma conta, inclusive, do Jardim em Frente, que foi um jardim feito por você mesmo, não é isso? Pelo senhor, desculpa, majestade, tem que tratar por senhor, né? É por ele mesmo, então ele cuida para que o lixo não seja jogado ali, para que as pessoas não depredem, ele quer reaproveitar tudo que ele encontra pelo caminho. Então, além de fazer um castelo que vira uma atração turística, aquele Espírito Santo, digamos assim, tem gente, todo mundo todo vê esse castelo, tem também esse cuidado com o meio ambiente que eu acho fantástico. Isso aí, tem que cuidar porque é o seguinte, afinal de contas, se a gente não preservar, o que vai ter para a gente mesmo, né? Está acabando, nós já não temos mais lugar direito nem para ficar. Então, o que eu posso, a parte que eu posso fazer, eu tento fazer, entendeu? Dentro do meu, como é que fala assim, da minha capacidade, porque é tudo difícil, né? Mas espera aí, a sua capacidade é ilimitada, porque olha essas imagens, gente, isso aqui é um parque temático, ou então uma cena do seriado Game of Thrones, não é? Olha aí, não parece Game of Thrones? Vai aparecer um dragão sobrevoando daqui a pouco, uma rainha ensandecida, louca, querendo matar a rival. A gente imagina mil enredos aqui, e qual é o enredo da sua vida? Você sonhou em ser realmente o rei de tudo isso? Tem uma rainha que mora aqui, tem princesas, como é que é? Não, aqui até que são castelas de bruxas. Como assim? É, porque as bruxas que são do bem, né? É? É, com certeza. Bruxa não são más não? Nada, é só bruxa do bem, as coisas, veja bem, até no passado mostra, eles acabavam com as bruxas porque elas tentavam ajudar, fazer remédio e curar. Quer dizer, por que não? E a mulher tomou o seu lugar, né? Então não é bruxas, as bruxas do bem. Entendeu? Então por isso que tem aqui as pessoas que vivem aqui, pode ser até um bruxo, né? Então peraí, o castelo é habitado por bruxos, por reis, por rainhas, por princesas, por fantasmas também, fantasmas? Fantasmas também, vai da imaginação de cada um. É verdade que a gente ouve gritos aqui à noite? Muito barulho, muito barulho. Gritos fantasmagóricos? A cada um que vem aqui, a mente vai viajando em algum lugar, né? Mas é sério que aqui tem um calabouço? Tem um calabouço. Posso ver? Eu vou deixar você ver, só não vai poder ir lá filmar, que só vai ver lá quem vinha aqui um dia e vai ver ele pessoalmente. Você nunca deixa as pessoas entrarem aqui? Isso aqui é um mistério? Não vai chegar um dia, nada é impossível, né? Vamos ver o tempo, vai dizer, né? Ok. O que é possível mostrar da sua casa que é tão em volta em mistério? Que eu sei que nem tudo você gosta de mostrar. Olha aqui fora, Fora, por enquanto, eu tô deixando mostrar. Eu vou mostrar vocês lá dentro, mas sem gravar, vocês vão ver. Aí depois vocês vão falar. Depois eu conto, tá bom? Mas enquanto isso, olhem só essa fachada, gente. Pedra por pedra, desenho por desenho, é feito por este homem. Agora, você pensou em... Você teve um... Como é que fala? Um projeto arquitetônico, um engenheiro, um arquiteto, um decorador? Tá aqui. Tudo aqui? Tudo aqui. É, tô começando a achar que ele é um bruxo mesmo. Vai surgindo. Eu começo uma coisa e, de repente, aquilo vai surgindo. O Wesley, agora eu tô aqui na parte de fora, digamos assim, na entrada. E aqui tem uma serpente gigantesca. Seu Mauro, Mauro, que serpente é essa? Essa é uma dos meus guardiões do meu castelo. Eu tenho os guardiões que estão ali dentro, que é o meu cajou e a minha serpente. Agora o senhor falou pra mim que quando chove aqui... Aí, aqui ela fica dentro da água. Aí você só vê a cabeça dela. Aí, na época, quando tá seco, ela fica andando aí pela areia. E a guardiã do castelo. A guardiã do castelo. Agora, vem cá, Daniel, que eu vou pedir você pra mostrar que a gente tem aqui um caldeirão dos bruxos. Você tava falando com o Wesley que aqui é o castelo dos bruxos e das bruxas. Das bruxas. Tá aí o caldeirão. De vez em quando tem que fazer uma fumacinha. Tem que soltar a fumacinha pra espantar os espíritos mal. Tem todo um ritual. Tem todo um ritual. E essa serpente, gente, impressiona, tá? Ela é realmente bastante grande. Você sabe mais ou menos o tamanho dela? Ah, nem me di. Nada que eu tenho tamanho, não meço nada. Vou fazendo. Você é formado em engenharia? Também não. Arquitetura? Também não. Mestre de obra? Também não. Dom. É o dom que eu consigo fazer e aí eu pego e vou fazendo. Enquanto puder, eu vou construindo e vou fazendo. É o rei da barra? Ah, eu acho que não sou o rei ainda não. Igual eu falei, eu sou o rei quando eu tô dormindo. Não saia daí. No próximo bloco, mais mistérios do intrigante castelo da Barra do Jucu. Não saia daí. E você, ladrão do Jucu. que tentar invadir o castelo, tome muito cuidado, porque aqui é cheio de armadilhas. Olha o que aconteceu com essa pessoa que tentou invadir o castelo do Seu Mauro. Brincadeiras à parte, é verdade sim. Aqui é cheio de mistérios e também de armadilhas. Tem mesmo, né, Seu Mauro? Armadilhas à parte, só não vou mostrar porque... Afinal aí fica fácil, né? Tem umas armadilhas aqui que se alguém tentar vir por aqui vai conhecer. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Ali é uma prova disso, né? Coitado do rapaz. Vai acontecer sim. Então, gente, ó, por favor, hein, nada de invadir o castelo do Rei Mauro. Ah, gente! Gente, vocês imaginam o que nós passamos aqui. Desculpa aí, doutor, majestade, princesa, mas nós ficamos com medo agora de não ver a luz do dia de novo. Estou tremendo até agora. Está mesmo, estou tremendo. Vamos explicar por que nós estamos tremendo. Gente, infelizmente, Seu Mauro não deixa mostrar o castelo, né? Tá aqui, Lóis. Tudo bem, Lóis? Tudo bom? Como é que é ser criada dentro desse castelo como filha desse maluco aí? Ai, meu Deus. Acho que é um privilégio ter ele como pai, né? Eu também. Todo mundo queria. Eu tenho certeza porque é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. O Espírito Santo tem aqui uma joia rara que precisa ser devidamente honrada, hein? Esse homem criou tudo isso aqui. Lá dentro, gente, é uma experiência digna da Disney World. É verdade. É como se estivesse na Disney. Dá medo, dá ansiedade, dá curiosidade. Os materiais que nós vimos ali, armaduras, espadas, eu consegui tirar uma fotinha lá com uma das espadas. Tudo ali feito de material reciclado, feito pelas suas próprias mãos. Feito com a minha mão, tudo reciclado. Coisas que eu consegui com o tempo, vem juntando, como sempre os outros falaram, que eu juntava bagulhado, eu era juntado... Cateiro. Cateiro. Até hoje eu carrego, tem um carrinho que eu carrego atrás, que eu estou sem carro, então eu puxo uma caçambinha e carrego madeira, taba, espelho, o que eu acho pelo caminho eu trago. E trago com o meu castelo. Aí dali, depois vai se formando. Eu ponho ali, fica anos, igual você viu, tem coisa ali que tem 30 anos, depois que ela encaixa em algum lugar. Então um dia ela vem, pum, é ali que ela vai ficar. Agora sabe o que me deixou estupefado, digamos assim, Luciane, também? Como que uma pessoa que não estudou sobre isso, nunca viu um castelo de verdade na vida, consegue ter esse requinte todo dos detalhes de um castelo, um castelo gótico, medieval, com pegadas incríveis, cinematográficas. Gente, será que outras vidas explicam isso? Ou é memória de celular, né? E dizem que cada célula da gente traz um componente de memória, né? Impressionante, eu estou impressionada. Cada cômodo, uma surpresa diferente. E o que mais chama atenção, gente, ele nunca foi no castelo. Ele tem pouco acesso à informação, né, seu Mauro? Não uso muito o celular mesmo, só para atender. O celular, né, até falam... O senhor nunca assistiu Game of Thrones, aquelas minisséries? Nunca assisti, nem... Eu quero inglês, eu nem vou ver uma coisa que não dá nem para me entender. Aí, outra, se eu ver, fica até ruim para mim, porque aí eu vou querer fazer e não vou conseguir fazer, não vou ter condições de fazer, né? Mas o senhor é tão inteligente, aqueles detalhes que nós vimos ali em cima na torre, que parece cimento de longe, na verdade é isopor, revestido de cimento, coisas que ele vai pensando na cabeça dele. Ele conseguiu até reaproveitar a água, você viu que cai toda no castelo? Muito bacana, gente. Tem a questão do reaproveitamento, que ele fez um local certinho para cair a água da chuva e também a catavento, que faz com que gere energia e mais, energia solar. Tem tudo aqui, tudo feito a partir da cabeça dele. Gente, é um dos caras mais inteligentes que eu já vi aqui no Espírito Santo. Uma joia capixaba. Pois é, eu não sei nem o que dizer agora. Agora, o seu amor pelos animais também se estende a todo esse projeto, né? Sim, a gente, eu, minha filha, até eu brinco com elas que não podem trazer mais do que já tem, porque senão eu teria um canil aqui dentro. É tanto bicho que elas querem trazer para me cuidar. E traz para nós, mas quem cuida é eu. Aí eu não tenho como. Eu cuido, mentira. Ela cuida. Você cuida. Agora vem cá, tem uma bicicleta que ele anda por aí com ela, com cinco cachorros na bicicleta. Uma bicicleta construída para os cachorros. Os cachorros, já adaptei ela toda para mim levar os cachorros dentro. Não pode ser o carro, porque o carro que eu fiz, que você viu lá as fotos, eu vendi. Mas aí agora a bicicleta é para mim passear com eles. Agora, Lóis, esse aí é um cara que espanta namorado ou encanta os namorados? Olha, tem que conhecer, porque senão espanta mesmo, né? Agora vem cá, seu namorado pisar na bola, tem uma câmera de horrores aí, tem um calabouço, tem tudo, né? Ainda bem que eles se dão bem, né? Senão ia ter um milhão de coisas. Eu vi lá naquela gaiola que você viu lá de ferro, que ficava pendurada lá. Eu não vou nem falar sobre isso, vamos, Luciano. Agora, seu Mauro, com tanta criatividade, a gente está realmente, assim, chocado com as maravilhas, né? Apesar de ser medieval, meio de terror lá dentro. Quando que o público vai poder conferir isso tudo? Será que um dia? Porque hoje não está aberto ao público. Não, ainda não. Principalmente, assim, não é fácil, às vezes, para abrir, mas não é impossível. Entendeu? Não é impossível. É um dia. Não é impossível, né? Olha, vamos me despedir aqui. Luciane, vamos comigo até aquela pontezinha fazer o encerramento desse programa? Só fica por aí, porque eu quero falar mal do senhor ali, tá? Pera aí. Um pouquinho só, só um pouquinho. Vem cá, gente. Nós vamos encerrar o programa aqui, ó. Porque esta ponte aqui, ô! O nome? É. Olha essa gente. Agora, sabe o que ele falou, Luciano? Eu vou te contar agora longe dele. Ele falou que o cemitério de verdade é logo ali. E quando ele morrer, ele vai voltar para assombrar esse castelo. Meu Deus, então... Vai ficar literalmente assombrado, porque tem várias teorias do castelo, né? Pois é, gente. Olha, o mistério mora aqui, na Barra do Jupu. Agora, o mistério maior que a gente encontrou aqui é essa inteligência única, ímpar, num ser humano capaz de fazer tantas coisas sem um aprendizado, digamos, formal. Olha que bacana que é o brasileiro, né? Parabéns a esse ser humano fantástico, que é o seu Mauro. É isso aí. TV ambiental, a TV que te reconecta com muita criatividade dos nossos capixabas. Até com os calabouços, com as câmeras de horrores, com as vilas medievais, com a cobra gigante, com o caldeirão da bruxa. Corre, Luciano, corre, porque eu sou porque essa cobra aí adora comer uma lourinha. Gente, será que eu falei besteira aqui? Não, né? Vocês entenderam, né? Parei por aqui, tá? Tchau, tchau, tchau.